Música O primeiro debate sobre a Estatuinte aberto à comunidade aconteceu no espaço multiuso da UFSM no dia 1º de dezembro. O encontro Estatuinte Porquê? Você conhece a universidade que temos? Foi organizado pela Comissão Pré-Estatuinte e teve por objetivo discutir a importância de um novo documento que guie e organize a universidade. Participaram os professores Tabajara da Costa, ex-reitor da UFSM, Marco Aurélio Silva, ex-pró-reitor e Albertinho Galina, que já passaram por tentativas de implementação de um Estatuinte no passado. O processo Estatuinte vai iniciar os debates para a construção de um novo Estatuto para a UFSM, que é o mesmo desde a sua fundação. Estatuinte